Hoje não tem ensaio não, na escola de samba O morro tá triste, o pandeiro calado Maria da Penha, a porta-bandeira Atiou fogo às vestes, por causa do namorado O seu desespero, foi por causa de um véu Dizem que essas marias, não tem entrada no céu Parecia uma tocha humana, rolando pela ribanceira A pobre infeliz, teve vergonha de ser mãe solteira Hoje não tem ensaio não, na escola de samba O morro tá triste, o pandeiro calado Maria da Penha, a porta-bandeira Atiou fogo às vestes, por causa do namorado O seu desespero, foi por causa de um véu Dizem que essas marias, não tem entrada no céu Parecia uma tocha humana, rolando pela ribanceira A pobre infeliz, teve vergonha de ser mãe solteira